O futuro é pica, moleque Meu pai, mochi, quem paga agora sou eu Não me olha assim, ao menos tenho o breu Um cachorrinho e a raiva que Deus me deu Olha a poxita, hoje o tolo venceu Vem de meu rim, olho e partes que eu nem te conto Pra pagar minha dívida, cada meu voo é longo Nasci na miséria, vivo um eterno tombo Sonho comer pouco geléia, ter uma mina e pronto Mas maná que eu já tô como Trabalho pra humanos que mais parecem os monstros Sigo trabalhando, ops, matando demônios Pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus sombros Usando meu cachorro que é metade motosserra Sei que essa história estranha, mas demônios são comuns em guerra Desculpa fera, o mundo dá uma bela merda Foi nessas trevas que a luz cuspiu nas minhas pernas Quem clama a paz, eu sei que só fala demais Somos iguais, não ligo, não quero então sai Achou que eu seria o herói daqui Da Shonen Jump, eu piso em heróis assim Bizarro Cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Jei Salman Cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo Desde morrer quero abraçar uma garota Isso que eu sempre disse pro meu cachorro Puxita Conheci ele ferido no velório do meu roupa Esse dia foi sofrido, mas esse seguiu minha vida Escutei que o sangue cura, disse tome do meu sangue Serei o seu amigo, não me abandone como já fizeram Mas me salve, eu vou salvá-lo, contrato realizado Caçadores de demônio, Yakuza, eu vou pagar A dívida do meu pai eu vou quitar Não importa qual trabalho, o Yakuza vai me dar Só tenho a perder o amigo que eu fiz O resto não importa desde que eu siga assim Mas foi de madrugada que eu recebi o chamado Demônio num galpão, preciso fazer o trabalho Meu chefe tava estranho, o silêncio só pesava Demônio e Yakuza, eu caí numa emboscada Fizeram um acordo com um demônio, um zumbi Traz o caçador contigo e vou trabalhar pra ti Mas todos foram enganados e claro eu me enganei Queria uma vida de descanso, mas na morte eu virei Cheio salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Cheio salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Cheio salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Cheio salmei, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo Jogando esse lixo, parça o bicho, que é o meu menino, já não tô mais vivo Só lembro do grito, meu sangue latindo os vindo, chamando e eu vi o paraíso E o peso do karma, vi desgraça, viro tão franca na ponta da faca Boca quase perdendo minha alma, só consigo, só cure meu parça, parça Poxita, minha vida é tua para você realizar meus sonhos e também as minhas talas Mas foi quando eu percebi que a consciência eu recoprava Poxita deu coração pra eu viver uma nova saga Virando meio, demônio e meio, o que compõe é no peito a corda da serra A cela quebrei no coma, no fundo olhei pro carrasco, claro, o demônio zumbi Com uma horda ao seu redor e acusa velho até mim Todos mortos ficam preocupações, não é preciso Puxa a corda do meu peito e virei um demônio lindo Serra assim, mas serra, olha eu de novo, x-famei Terra, cole, igual protejo seu pescoço A banha com tudo foi quando me apareceu Uma garota caçadora de demônios como eu Só pude pedir um abraço, eu tava com tanto medo Ela me abraçou com força, só que eu nem tava morrendo Ela me sussurrou Te mato aqui, você vira meu cachorro Eu perguntei o que ganharia com isso Me respondeu que eu teria todo dia Pão com geleia, esse pau, um cafezinho Olha, poxa, eu tô vivendo um sonho Emocionado, me entreguei de coração Sei que às vezes pareço um tanto metonho Mas foi assim que eu entrei em ação Sendo Sei que às vezes pareço um tanto metonho Eu que mantenho Cheio e salmei Cês menem por quem Posso sabater o dia Mas deu medo Faz falta ter um coração em meio a esse caos Papo de devorar a si pra conhecer o mal São como sonhos São como sonhos Algo raso, tipo o que nós somos São meus amigos Contratos à parte Eu amei conhecer Contratos à parte Eu amei conhecer Contratos à parte Eu amei Contratos à parte Eu amei Contratos à parte Me tornei Um maldito Como Shem Salmei Um maldito Como Shem Salmei Um maldito Como Um maldito Como Shem Salmei Um maldito Como Shem Salmei